Continuando, vamos lá, vamos lá para a nossa aula, vamos continuar aqui vendo as fundações. Vamos lá, parágrafo único. Presta atenção, que aqui fala, para que que se compõe uma fundação, tá bom? Agora o nosso interesse é entender para que que serve a fundação. A fundação somente poderá constituir-se para fins de. Então, a fundação somente poderá constituir-se para fins de. Somente. Somente. Somente, solamente, único e exclusivamente. Isso aqui não tem exceção. Então, vamos lá? Primeiro, assistência social. Eu posso criar uma fundação que dê assistência social. Normal. Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Eu sei que a fundação Roberto Marinho também trabalha com o patrimônio histórico e artístico. Eles ajudam a defender e a conservar esse patrimônio. Então, pode ser. Educação. Educação. Uniubi, Marista, Nossa Senhora das Dores, são exemplos. Mas também a Fundação Bradesco, que trabalha com educação. Saúde. 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 Pode ter uma fundação que cuida da saúde das pessoas, cuida da saúde dos animais, cuida da saúde do que for. É do índio. Funasa. Fundação Nacional de Saúde do Índio. A Funasa é a Fundação Nacional de Saúde e ela é feita principalmente para o índio. Enquanto a Funai é uma associação de cultura e defesa e conservação do patrimônio indígena, a Funasa é uma fundação de saúde, segurança alimentar e nutricional. Posso ter uma fundação que trabalha com segurança alimentar e nutricional. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Fundação Boticário e Fundação Natura. São duas proeminentes que fazem essa defesa e conservação do meio ambiente. Pesquisa científica e desenvolvimento de tecnologias atuas nativas, modernização e sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos científicos. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Geralmente ficava só nessas seis. Essas sete já é novo. Então, se eu quiser fazer uma fundação por pesquisa científica, eu posso fazer. Em Uberaba tem uma, chama Funepo, que é a fundação da UFDM. Na UFU, a da UFU chama FAEPO, que é a fundação da UFU. O que ela faz? Ela tem pesquisa científica, tecnologia alternativa, produção, divulgação de informações e conhecimentos científicos. É uma fundação. Promoção da ética, cidadania, democracia e dos direitos humanos. Sabe quem é que faz isso muito bem? Partidos políticos. Quase todos os partidos têm uma fundação que é ligada ao partido. E essa fundação faz exatamente esse trabalho. E por último, atividades religiosas. As igrejas podem fazer, montar, fundar fundações para ajudar nas suas atividades. Vamos lá de novo? Assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e atividades religiosas. Se não for isso, não tem fundação. Isso vale tanto para as fundações públicas como para as fundações privadas. Se não for sobre esse tema, não tem a fundação. Continuando. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, então é quem instituiu quem vai falar sobre isso, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ao seminário. Então vamos lá. Eu tenho 10 milhões para constituir minha fundação. Ah, vou usar. Na hora que eles vão ver, falam, Pô, professor, 10 milhões é pouco. A gente precisava de pelo menos uns 30 milhões. O senhor tem? Não tenho. Bom, então eu tenho que fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que nós vamos fazer. Ah, tem uma fundação que faz um trabalho bonzinho seu em Brasília, no Distrito Federal. Vamos juntar o recurso? E ela também vai atuar em Uberaba? Calma. Entendendo? É assim que funciona. É dessa maneira que funciona. Às vezes, eu quero fazer uma fundação, mas eu não tenho recurso para isso. Então o que eu faço? Eu dou os recursos que eu tenho para uma outra fundação. Viro também o instituidor daquela outra fundação. E com isso, aquela outra fundação, pode fazer o trabalho que eu estou querendo desenvolver. Tá bom? Pode, pode. Quem que fala isso? O instituidor. É ele quem define. Porque ele pode chegar e falar, não, espera. Não vamos arrumar mais recurso. Ele tem que esperar. Tá bom? Agora nós vamos mudar. Já saímos da nossa fundação e vamos mudar. Vamos para a sociedade. Aqui está a grande brincadeira, gente. Associação, fundação, tem várias, tem um monte, tem inúmeras. Mas a verdade é só, a gente vai ter muito, muito, muito mais contato com as sociedades. A sociedade que é o grande filé das nossas empresas. E nós vamos trabalhar muito com a sociedade. Mas, eu vou deixar isso para depois. Tá bom. Vamos entender, vamos metabolizar, vamos compreender o que é uma sociedade, uma fundação, uma associação. Para, no próximo bloco de aula, a gente fizer isso. Hoje eu lanço essas aulas.